Bom dia, família! Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aproveita e já se inscreva se ainda não é inscrito. Curte esse vídeo. E a nossa leitura de hoje é no livro de Jó, capítulo 6. Vamos lá, minha filha? Fala, vamos! Vamos! Então, em resposta, Jó disse... Ah, se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza pesariam mais do que a areia do mar. E foi por isso que falei com violência. As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim. E o veneno entra na minha alma com os seus ataques. Deus me tem enchido de terror. O jumento fica contente quando come capim. E o boi não reclama quando tem paz. Mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara do ovo? Não tenho apetite para comer essas coisas. E tudo que como me faz mal. Ah, se Deus me desse o que estou pedindo. Ah, se Deus respondesse a minha oração. Então, Ele me tiraria a vida e Ele me atacaria e acabaria comigo. Se eu soubesse que Deus faria isso, daria pulos de alegria, mesmo sofrendo muita dor. Pois Deus é santo e eu nunca fui contra as suas decisões. Onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há esperança? Será que sou forte como a pedra? Será que o meu corpo é de bronze? Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo. E não há ninguém que me socorra. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Primeiro ele está cheio de gelo e de neve, mas depois vira água que vai sumindo no calor até que, no fim, o seu leito fica seco e duro. As caravanas se perdem procurando água, avançam pelo deserto e ali morrem. Aquelas que vêm de Tamar e de Sabá procuram esses ribeirões cheias de esperança. Porém, quando chegam, todos ficam desapontados e a sua esperança morre ali. Vocês são como esses ribeirões. Vocês veem a minha miséria e ficam com medo, por acaso pedir que vocês me dessem qualquer coisa ou que me oferecessem um presente? Será que pedi que me salvassem de um inimigo ou que me livrassem das mãos dos bandidos? Ensinem-me que eu ficarei calado. Mostrem os erros que cometi. Quem fala a verdade convence, mas a acusação de vocês não prova nada. Será que vocês querem criticar o que eu digo? Querem traçar as palavras de um homem desesperado como se elas fossem vento? Vocês seriam capazes de vender um ófio em leilão? Vocês venderiam até mesmo um amigo? Olhem bem nos meus olhos e digam se eu estou mentindo. Retique o que disseram. Não sejam injustos. Não me condenem. Eu estou com a razão. Vocês pensam que sou mentiroso? Será que não sei o que é certo e o que é errado? Filha amada, filha amada. Amém! Amém!